Fala, fala torcida Alvinegra! Tudo beleza com vocês? Estão tranquilos e tudo na paz? No vídeo de hoje iremos falar sobre o pós-jogo da partida entre Ceará 2 e Corinthians 1. Iremos falar sobre essa vitória da equipe do Ceará, essa vitória de virada em cima do Corinthians, o placar de 2 a 1. Ontem acabei nem fazendo live, porque nem acabou dando certo, nem acabou dando tempo de fazer o pós-jogo. Só deu certo colocar a entrevista do treinador, do Guto Ferreira. Observe, eu vou deixar até aqui no card, caso você não tenha conferido a entrevista do treinador Guto Ferreira, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada assim que terminar esse vídeo. Mas antes de mais nada, antes de a gente conseguir começar esse pós-jogo do dia seguinte, dessa vitória do Ceará, vamos deixar aqui seu like, vamos deixar aquela curtida, aquela fortalecida, para aumentar cada vez mais, como pode dizer, fortalecer, na verdade, fortalecer cada vez mais o nosso canal, ajudar cada vez mais, essa palavra, ajudar cada vez mais. Então vamos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para receber os próximos vídeos. Ao lado do botão de se inscrever, aqui embaixo, se inscrever, tem um botão de seja membro, a partir de 3 a 1 mês, 2,99, você ajuda cada vez mais o canal a crescer, a gente trazer a notícia do Ceará, beleza? Então se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho da notificação, vire membro e compartilhe o vídeo com os amigos, beleza? E vamos para esse pós-jogo, né? Eu estava aqui analisando, estava aqui observando, na verdade, os melhores momentos, né? Os melhores momentos da partida de ontem, né? Da vitória de virar do Ceará, por 2 a 1, em cima do Corinthians. E o que eu tenho para falar, assim, a priori, né? Vencemos a partida? Beleza, vamos comemorar o resultado da partida. Mas nós precisamos ainda de reforços. Essa é a frase que eu tenho que repassar para vocês, né? Porque não adianta, beleza, vencemos uma partida, beleza. É claro que eu fico feliz pela essa vitória, eu fico feliz, claro. Eu não vou ficar triste, né? Por causa de uma vitória, né? Ou então a classificação. Enfim, é claro que eu estou feliz pela vitória, mas a gente tem que focar em reforços, em contratações. Mas eu vou deixar esse tempo para o final do vídeo, né? Para o final do vídeo eu vou tratar esse assunto um pouco mais detalhadamente. E, enfim, estava aqui olhando os melhores momentos, né? Alguns momentos da partida, né? Que, sinceramente, foi uma partida que mal teve um, como posso dizer, muito lance, assim, para poder analisar diretamente. Mas o primeiro lance que eu tenho que falar é aquele lance do Thiago Pagnussar na bola. Acho que foi o Vinícius que cruzou na bola no primeiro tempo. Uma bola de escanteio que foi cruzada, o Thiago Pagnussar deu de cabeça, a bola bateu no travessão, né? E no rebote, na cabeçada do Luiz Otávio, o Cássio fez uma bela de uma defesa. Aquele lance que o Pagnussar deu de cabeça, no rebote, né? O Fernando Pagnussar, eu ia dizer Fernando Pagnussar, mas o goleiro Cássio fez uma grande defesaça. Então, esse foi o primeiro lance que eu observei, que eu fiquei, caraca, se essa bola entrasse, né? Nos primeiros minutos do primeiro tempo, né? Seria, sinceramente, muito bom, daria aquela moral para o time, um pouco, começar logo ganhando, né? Em cima do Corinthians, né? Começar logo fazendo esse gol, seria, daria um pouco mais de moral na equipe do Ceará, né? E no lance seguinte, assim, no lance seguinte, entre aspas, né? Porque ainda teve um pouquinho de jogo pela frente e tal, mas... E um lance que, sinceramente, gente, que vacilada, vacilada das grandes do Fernando Paz, no gol que a gente levou. Vacilada grande. Não sei se foi alguma coisa de autoconfiança, né? De elevada, confiança elevada, essas coisas. Deixa aqui nos comentários, se você acha alguma coisa assim, se foi confiança demais, ou é até, então, outra coisa. Deixa aqui nos comentários o que você acha, porque, sinceramente, foi uma vacilada do goleiro. O pessoal estava até falando, não, o Samuel Xavier que errou, né? O Samuel Xavier que deveria estar marcando, né? Mais precisamente, o jogador do Corinthians. É certo, beleza. Mas a maior parte da culpa foi do Fernando Paz, que deu uma vacilada das boas, vacilada das grandes, no gol do Corinthians. Assim, quer culpar só o Samuel Xavier? Beleza. Mas ele não teve, né? A culpa, culpa toda, não. Né? Quem teve a vacilada maior foi o Fernando Paz. O Fernando Paz que deu a vacilada maior, né? E outro jogador, um jogador que eu queria até argumentar aqui, né? Que é o Léo Chou. Que partida do Léo Chou? A partir de ontem, ele fez uma partida muito boa. Muito boa mesmo. Foi até o lance que deu origem ao gol, né? Que ele fez aquele cruzamento, né? Cruzou e o zagueiro deles, do Corinthians, acho que foi o Gil, acho. Acho que é zagueiro, né? O Gil. Enfim, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas o zagueiro deles, né? O Gil, acabou fazendo esse gol pra gente. E, mas assim, foi uma boa partida do Léo Chou. Uma boa partida. E não é a única partida que ele faz bem, né? Teve aquele... Teve... Não sei se foi contra o Brusque. Né? Acho que foi contra o Brusque que ele também entrou e jogou, né? É... É... É uma partida boa, acho que foi. Né? E impressionou, acho que me lembrei agora, que os dois gols que o Léo Chou fez, Foi os dois gols contra. Naquele lance contra o Brusque, né? Ele cruzou, a bola rebateu no zagueiro, né? Do jogador do Brusque, entrou. Ontem, no jogo contra o Corinthians, cruzou, bateu no jogador do Corinthians, entrou. Os dois gols que... né? Que... Gol do Léo Chou foram todos gols contra. Eu não observei na súmula ainda, pra ver, pra quem ele deu o gol, né? Mas... O engraçado é que os dois gols que ele fez, os dois foram contra, né? E, infelizmente, sinceramente, infelizmente, acabamos perdendo nossos dois laterais direitos. Acabamos perdendo, né? Tanto o Samuel Xavier quanto o Eduardo. Samuel Xavier perdemos, né? Por lesão, né? Acho que foi na coxa. Na coxa direita. Na coxa direita, coxa... Não sei, mas perdemos ele por lesão. Infelizmente, acabou sentindo, no primeiro tempo, né? Que acabou fazendo substituição. Entrou o Eduardo. Ele saiu, entrou o Eduardo. Beleza, até aí, né? Mas naquele lance do segundo tempo, ali no comecinho, ali, 10, 11 minutos, 12 minutos no segundo tempo, ele acabou sendo expulso. Assim... Pra um lado, eu concordo com a expulsão. Porque ele acabou levantando um pouco demais o cotovelo. Que acabou ocasionando o... Né? A expulsão. Beleza. Mas, assim, pro outro... Pro outro lado... Sinceramente, aquele lance é pra amarelo. Pelo menos. Assim... No máximo. Né? Eu tenho essas duas versões. Beleza. Pro um lado... Pro um lado, beleza. Levar o cartão vermelho. Porque ele levantou um pouco demais o braço. Mas, pro outro lado, eu fico com essa. Pô, deveria ser pelo menos um cartão amarelo. Beleza. Marcarei a falta. Mas, pelo menos, um amarelo. Né? Então, infelizmente, acabamos perdendo tanto o Samuel quanto o Eduardo. Que são dois jogadores da lateral direita. Quem eu colocaria no próximo jogo do Ceará, né? Que no meio de semana vai ter jogo. Né? Vai ter Brasileirão. Sendo que o Ceará não joga. Mas, só vai jogar no fim de semana. Iremos ter uma semana aí de descanso e treinamento. Então, iremos pegar, acho que no sábado, o Fluminense. Né? Então, aí tem praticamente uma semana aí de repouso. Né? De repousar e treinar. Quem eu colocaria na posição do lateral direita, né? Do Eduardo e Samuel. Ou eu colocaria o Fabinho. Que o Fabinho já jogou. Né? Nessa posição. Né? Que eu poderia colocar ele. Ou então, o Fidão Sobral. O Fidão Sobral que já atua... Que pode atuar na lateral direita. Né? Ele sabe muito bem ir pro ataque. Fazer o papel que o Samuel Xavier gosta de fazer. Que é ir muito pro ataque. E também o Fidão Sobral gosta também de marcação. Né? Na minha opinião. Claro. Né? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Né? Se o Fabinho é um bom ou o Sobral. Né? Deixa aqui nos comentários. Né? E... Outro jogador que eu tenho que também colocar. É que... Na hora do... Do... Do pênalti ali do Ceará. Sinceramente... Que lance bom. Nosso lateral, Kelvin. Né? Porque... Por conta disso. Por conta dele. Porque o que ele fez? Ele pressionou a saída de bola do Corinthians. Conseguiu pressionar a saída de bola. Principalmente do goleiro Cássio. Né? Fez com que o goleiro se ficasse nervoso. Né? Aí acabou resultando. Né? Acabou querendo tocar pro jogador do Corinthians. Que deu aquela roubada de bola. Acho que foi o Lima. Se não me falha a memória. Mas acabou resultando na... No lance do pênalti. E muito bom. O time querer pressionar. Né? Esse pressionamento do Kelvin. Por ter conseguido ter esse lance de pênalti. Foi um grande e belo lance. Que originou o pênalti. Que resultou no nosso gol. Né? E que gol do Fernando Sobral. Né? Aquele agressor de certeiro no meio. Aquele chute. Que se o goleiro ficasse. Ele teria pego. Né? Que resultou. Mas acabou resultando. Na vitória do Ceará. Por 2 a 1 de virada. Né? Em cima do Corinthians. Né? Então vai ser uma vitória que... É... 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 Como eu digo. Precisamos. Vamos comemorar. Mas... Vamos comemorar a vitória. Mas... Não vamos esquecer. Que a gente precisa. Ainda. De reforços. Porque até o momento. Estamos em décimo primeiro. Estamos em décimo primeiro. Mas... Ainda falta ainda. Vinte e três rodadas pela frente. Vinte e três rodadas. Campeonato grande. Campeonato longo. E precisamos sim. De reforços. Precisamos. Ah, beleza. A gente venceu o Corinthians. A gente virá. Tá tudo bem. Não. Tá tudo bem. Tudo bem. Se a gente tivesse o que? Ali. Em primeiro. Segundo. Terceiro. Até em quarto. Tudo bem. Mas não estamos. Estamos em décimo primeiro. Precisamos sim. Até um... Até a rodada passar. Até não ter o jogo do Ceará. Estamos ali perto da zona de rebaixamento. E aí? Praticamente estamos perto. E aí? A gente precisa sim de reforços. Como eu digo. Vencemos. Vamos comemorar a vitória. Mas o pensamento ainda é. Precisamos de reforços. Então a diretoria tem que ficar atenta a isso. Atenta. Não é porque vencemos um jogo. Vencemos o Corinthians. Que tá tudo bem. Tá tudo normal. Tá tudo tranquilo. Por um lado tá. Porque a gente venceu. Beleza. Mas o campeonato é longo. A gente viu aí. Perdemos dois laterais direito. Perdemos dois laterais direito. E aí? Fica um pouco complicado. Mas deixa aqui nos comentários. Quem você queria. Que viesse pro Ceará. Que poderia. Vim pro Ceará. Deixa aqui nos comentários. Vamos deixar também seu like. Seu joinha. Ativa a notificação. Pra receber os próximos vídeos. Seja membro. Aqui no botão. Aqui embaixo. Se inscrever. E virar membro. Então vamos se inscrever. Deixar o like. Ativar o sininho da notificação. Virar membro. A partir de 3 horas por mês. 3 horas por mês. Você vai estar ajudando cada vez mais. Então. Deixar o like. Se inscrever. Virar membro. Ativar o sininho da notificação. E compartilhar o vídeo com seus amigos. Beleza? Até a próxima. E valeu. E aí E aí E aí E aí E aí